E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, eu vou falar que você é o Verne, pisou na bota e não pisou no corte, olha o que sempre fala demais E hoje desabilita, você não entendeu que você é, tipo Martini, sua cabeça é batida Cala sua boca parceiro, por isso é o ignorante, falando só verme, eu sou o Venom, não sou o verme pensante Não falou freestyle, deixa eu te explicar, pra poder me ganhar o cortinho tem que morrer Ele é o Venom, vou matar em um instante, então hoje no freestyle cê pede pro simbionte Você não é freestyleiro, aqui não é ligeiro, Venom sou simbionte, a crise do seu é verdadeiro Tenta até me matar, tá ligado pra bandlock, não é o verdadeiro, eu encontrei no hip hop Barulho é muito doido, aqui desaparece, me mata, eu tiro lenda, morro igualzinho da leste Igualzinho da leste, decompositor, eu vi ser o autor defunto e também o defunto autor Só quem cê não entendeu, literatura ou infeliz, é que eu cortei com o machado de Thor que veio de Assis Machado de Assis, então demorou, não é machado de Assis, aqui é machado de Xangó O barulho é muito doido, na moral do sapatinho, por isso cê perdeu o terceiro round no caminho Então já pede memo, freestyle aqui, nós te espanca, e hoje o zep linda, pede para o zep lantra Cê não é quebrada não, nós veio trancar porteira, não vai tentar pro portão Boa salva de palmas Camisa do Mila parceiro, vou te mostrando que eu sou inteligente Eu sou Ronaldinho, por isso que eu pedalo sua mente E é maluco, você tá ligado que eu chego no caminho Eu pedalo, sou o Ronaldinho, jamais serei o Robinho Jamais eu também não sou, por isso que agora parceiro P.O. comigo você arrumou Falou que aqui você pedala, só que rimando cê tá à toa Que dá ae na bicicleta, como o Roledrada, eu roubo minha coroa É isso meu parceiro, eu mando agora o pivete Com certeza na bicicleta e logo menos vai ser na hornete E é maluco, sabe porque você é previsível Todo mundo irá pra terra, pode sonhar, que eu sei que isso é possível Isso daqui sempre foi possível Mas não adianta só você sonhar, tem que mostrar que tem nível É estilo Caio A, tem os que manda e tem que os merece Mas você não bata só se mover, cê tem que ter joelho na prece É isso meu parceiro, eu mando no profundo CD Isso é um brasileirão, eu sou Caio A, ele é Caio B E é maluco, cê sabe porque que ele é o Caio B? Porque hoje eu tô de mal com X E ele tá de mal com C? Mano, essa batalha tá sendo uma bosta Dando isso porque você não foi pular um bom ataque por dar uma resposta Cê tá entendendo eu toquei a parada, cê tá desesperado Mano, tá desperdiçando sua vaga, hoje você vai ser espantado Aí parceiro, eu vou te mostrando que esse vai ser o motivo Se você acabou a resposta, você tem que ser criativo E aí maluco, você tá rimando aqui com o Renanzin Sabe por quê? Você não tá rimando, bebê adulta, não coloca com o pibim Aí tá ligado, não vem com desculpa Isso é uma batalha, tá cago, eu respondo Cê esqueceu que a via de mão dupla Aí parceiro, tá ligado? Mano, pra mim você é o garoto É tipo lá no olho, homem e o menino Nói no streaming duro e você rima um pouco E aquelas palmas, fala, aquelas palmas Muita vontade com a rima, não odeia Já que eu tô com a lança na mão Patuxa, esse cara, hoje infelizmente você vai sair por Adão E eu tô com a lança, meu mano Antônio te mostra que toda palavra é verdade Cê já doutor, bebê tranqui, nunca jogou Pega a lança da atividade Da atividade, meu mano, cê sabe, cê é dedo duro É vice-versa, é o príncipe da peça É massa da antiga, minha do futuro Olha só, mano, então aceite Já que é príncipe da peça Essa sujeira hoje para embaixo do tapete Não, não, funcionar desse jeito Na verdade, ela é medo que você é o príncipe da peça Roubei sua faca, acabou o seu tempo Cê não tem hora, não Nem tem como que Antônio mata aqui na rede Já já jogaram O jogo do príncipe da peça Se eu quiser, eu corro pela parede Só que aqui vamos, eu deixo de exemplo Foi isso mesmo, cê tá acabando Ele achou que roubava meu tempo Não tá no final, tava só começando Agora cê toma de graça Isso que cê começa com graça Mas no final vai quebrar que nem a taça Achei seu freestyle bom Só que seu conceito foi feio Se o início foi uma merda O fim não vai justificar o teu meio Cê pegou Isso eu abra sua mente para a expansão Que eu tô tipo professor nessa sala Então cê tá aqui e tem explicação Explicação só que você adora Não é futuro, cê perde agora Você falou pra eu abrir minha mente O poeta presente a caixa de quatro horas Ei, mano Cê sabe que agora o leu te destrói Porque eu acho que a tua tentação corrói Minha mente brinda igual a joia, playboy Hum, companhia tipo poeta Eu sou poeta machinal e estilo vagabundo Se você abrir a faixa de pantalha Meu irmão, você vai redestruir o mundo Cê já pegou o gol de voa Não, né? Então você não acha Aí meu irmão, eu sou um gato de churking Espinçando mais fora da caixa É que toda ação gera uma reação Por isso que eu sempre fui verdadeiro Se eu tô tentando destruir o mundo Eu tô revidando o que eles fez primeiro Ei, cê tá entendendo, irmão? Por isso que eu nunca fui trapaceiro O mundo já tentou me destruir O feitiço virou contra esse feiticeiro E eu quero as palmas, família Quero as palmas Minha louca 3, 2, 1 Mano, você tá ligado Que eu vou fazer rima todo dia E vou matar esse escroto Você se fudeu, não vou trocar o pneu Porque ter o melhor carro Não faz o melhor piloto Você falou que vai amassar a minha plaga Se ela não se destaca Em vez de tal taruga Você não vai conseguir topar a minha plaga Porque a gente topa a plaga Quando a gente tá na fuga Hoje você vai perder pra mim Porque mano, você sabe Que eu tô avançando esse sinal Ela ensina a base que vai causar seu fim Como se fosse um cupim Você é um cara de pau Agora meu mano, você lá tá entendendo Que quando eu tô nessa rima Você se desrola Eu tô nessa rima Tô te dando uma dica Hoje você só quica Eu não sou o quebra-bola Mas se eu fosse, meu mano Eu tô fazendo a improvisação Eu tô nova escola Eu não quebro mola Eu só tô quebrando a cara do magrão Eu não tenho o melhor carro Mano, essa corrida que você tá acelerando De Mercedes Eu tô indo, não é a pé Pra voltar pra você aqui Mano, pode até ter calo Debaixo do pé Juntamente com você Minha fé me mantém Vou botar pro cê Que cê não vem Não adianta guerrear Mas diz bem A gente não quer bora pra mim Mano, cê tá vendo Como que vai ver Tá dizia que é o trem Verdade, cê não quer da hora Cê paga de ser Eu fico aí jogando a bola Cê achou que era o quebra-bola Eu passei no campo Eu acelerei Sua fuga acabou pra mim agora Eu tô buscando você mesmo Porque você não sabe Qual que é da vida Não adianta conhecer o peco e a biela Se eu tô, mano Pra acabar com a sua vida Eu só fiz aqui Aonde eu não te persegui Eu tô simplesmente, mano Fazendo o meu caminho Se você acha que você era tão bom Eu tô olhando e eu nem acho Tudo isso assim Tá tranquilo Pra não entender Como é o bagulho de verdade Porque na paz Isso aí valer Você não mereceu Nem viver Pra ter o terceiro round É desse jeito Eu sei que você me escuta Eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo O melhor herói é aquele que se sente calmo E eu tô calmo e tranquilo Dando passo firme e nunca dou vacilo Por isso que a sua causa eu também represento O melhor do outro tá calmo O melhor é que tá atento O que é ser melhor Aquele que tá parado Que corre, que mostra suor Você não é o Hulk Amedonçado Bruce Banner se sente A Hulk Pega do descontrolado É Pega do descontrolado E quando eu me ir É um bagulho engraçado Eu fico com os amigos E com o aliado Mas eu tenho a pena De que a gente está do lado Eu não tenho pena Eu não tenho pavor Pois antes de mostrar raiva Eu mostrei amor Por isso que eu mostrei meu verso Bruce Banner Que é que ela é mais rico do seu universo É Rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar Isso não pode me matar 3, 2, 1 Como se o amor Vai me matar nessa batida Se o amor foi o primeiro Eu quero que salvo minha vida Você perdeu a paz O amor eu estou descalço Há alguns anos atrás Mas pra mim Você está falando bosta Só está tendo grito Pela curta proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou amor ao Joleno Matou com um tiro nas costas É que eu vou 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 Eu falei até do Magrim Mas você sabe que agora Sai da Pumba Antes no Barreto Vai ser só Pumba la Pumba Você entende? Agora eu vou chegando bem E a cada verso mano Eu faço o que que eu dei Não puxa a hora não Pumba la Pumba É um som Quem não conhece mano Sabe que não tem o dom Você é o Barreto Agora eu logo vejo Faz do Paco Bruno E muda pro sertanejo Aê Você está vendo como é que faz Você está ligado mano Que agora eu sou sagaz Porque eu vi no interior Você é o Barreto Não esparro Eu sou profissional E ralindo a pista de barro Você entende? Então vem logo aqui moleque E a cada verso mano Eu vou fazendo nessa pack Por isso Você vai tentar subir Mas riqueza No barro você afunda Eu sou a areia movediça A minha rima É o prato principal E quando você rima Você toca sobremesa Sabe por que você vai tomar o pau Porque você falou Que pra não apanhar Pumba debaixo da mesa A diferença entre você Você não sustenta Você não faz rima Então se ausenta Você entenda Pumba debaixo da mesa Pois Eu sou o alicente Daquilo que se alimenta Sabe o sentido É desse jeito Então dá seu rima Tira no seu peito A rima boa continua Você vai sair no barro Então vai andar na minha rua Que você vai entender Como que alguém moria Que você vai perder Sabe por que eu sou MC É o rimo Eles fazem oce Rimo eles fazem i Você entendeu Vai ficar no pranto Igual a Maísa Pequena legal Adolescente Nem canto Rimo por que eu sou Virei